Feliz aniversário! O que houve comigo? O que é isso? Você foi corrompida no ataque das diamantes, mas acabou de ser curada. E isso é um desentupidor. Deixa eu te explicar tudo o que você perdeu. Perdi? Nós temos uns panfletos. Disponíveis em português e em Glyphus Gems. Tradução para espanhol em breve. Olha a cabeça. A vida está meio diferente hoje em dia. As diamantes acabaram com o reino de terror, a guerra intergalástica acabou e a Terra oficialmente um planeta independente. Todo mundo é livre para explorar os próprios sonhos. O Lars abriu meu confeitaria e tem toda uma temática de espaço fofinha. A Sadie está em turnê com os suspeitos promovendo um novo álbum e a Connie já está fazendo pré-vestibular. Ainda faltam dois anos para a prova, mas ela diz que não faz mal começar cedo. E falando em educação superior, eu, Garnet, Ametista e Pérola estamos realizando um sonho também. Eu não faço ideia de quem são essas pessoas. Fica tranquila. Você vai aprender tudo isso e mais bem aqui na Mini Escola Natal. Aqui na Mini Escola Natal você tem a chance de se redescobrir e aprender a viver na Terra se quiser. Pode forjar uma identidade nova, cultivar suas próprias ideias e até achar o seu morpe interior. Peraí, o que é um morpe? Essa é a pergunta que a gente adora ouvir por aqui. Encontre seu centro, o seu núcleo. Lembre-se, seu corpo não é apenas uma projeção de luz, mas também um reflexo de sua alma interior. A Garnet ensina um monte de coisas. Desconhecido. Alô, Pérola falando. Aqui é a Olopérola. Olá, Olopérola. Aqui devo o prazer de sua chamada. Eu liguei apenas para ver como você está. Esse é um exemplo do uso do aparelho de telecomunicações de curta distância dos humanos chamado telefone. Ela ensina tudo sobre tecnologia humana. De quem é aquela Pérola? As coisas não funcionam assim aqui. Ninguém é de ninguém por aqui. Na Terra você decide sozinha o que você quer fazer. Sério? Como? Oi, eu sou professora metista. Chega aí, senta onde quiser. A matéria é introdução a como decidir as coisas sozinha. A aula de hoje é nada de aula nenhuma. Vai fazer o que quiser por uma hora. Aí, Steven, tá afim de almoçar? Claro.